Começou hoje a primeira Bienal Brasil do Livro. Serão nove dias de atividades para incentivar o hábito da leitura. A primeira Bienal Brasil do Livro abriu com a entrega do Prêmio Brasília de Literatura. Afonso Santana ficou em primeiro lugar na categoria Poesia. Primeiro, o livro leva uma vida inteira. E no caso da poesia, que é um gênero que é um pouco lento. Você segrega as coisas, segreda as coisas com mais calma. A estrutura montada na esplanada dos ministérios tem 15 mil metros quadrados. Entre os homenageados está o nigeriano Uol Soinka, primeiro negro a ganhar o Nobel de Literatura em 1986. Durante os nove dias da Bienal do Livro, são esperadas 500 mil pessoas. Além dos estandes das editoras, o evento terá palestras e exibição de filmes. Tudo para incentivar o hábito da leitura. Muitas vezes a gente trata a questão do livro e da leitura só algo ligado à aprendizagem e ao ensino. Nós precisamos entender que a questão do livro faz com que a gente possa conviver com o mundo, com o mundo, que a gente faça uma leitura de mundo. Com apenas cinco anos, Larissa já adora livros. Perdeu o equilíbrio e caiu lá dentro. E aí... Ele se queimou! Acho que não. Para a mãe, o hábito de ler tem que começar cedo. Se ela percebe que em casa todos leem e a gente começa a mostrar para ela desde cedo como é interessante, como ela pode viajar no mundo da imaginação através de um livro, e isso começa desde criança, ela vai ser uma leitora e vai compreender o mundo de uma forma muito mais ampla do que se ela não gostar de livros. Eventos como esse estão ganhando espaço nas grandes capitais. Para este produtor cultural, feiras e bienais permitem que as pessoas fiquem perto do autor preferido. O consumo de livro no Brasil hoje já é significativo. Prova disso que nós temos hoje grandes editoras internacionais se estalando no Brasil. Eu acho que isso é onde nós estamos mudando. Isso é importante.